Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez várias declarações e o que chama mais atenção é sobre as três refeições por dia para que no seu primeiro ano de mandato ele possa tirar as famílias do mapa da fome. São milhões de pessoas que estão enfrentando a pobreza, que estão enfrentando a fome. Só para você ter ideia do que isso significa, os 600 reais para o Bolsa Família a partir de 1º de janeiro que está sendo debatido no congresso vai ser aprovado. A situação é 150 reais a mais para 9 milhões de crianças. Deixa eu perguntar uma coisa aqui a você, você faz parte do Auxílio Brasil? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Você tem crianças, tem filhos de até 6 anos incompletos? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Então, se você tem crianças até 6 anos incompletos, lógico que você é a favor de receber já em janeiro mais 150 reais por criança, além dos 600 do Bolsa Família. Essa é a proposta e é o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem defendendo já há meses, inclusive durante toda a campanha e já deixou bem claro o que vai ser aprovado na PEC independente do que acontecer. Ele falou o seguinte, se a PEC for aprovada como estamos aguardando, parabéns, se não for aprovada devido apoios, vou fazer isso via medida provisória. Essa declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é justamente aquilo que a gente estava aguardando, ou seja, ele já foi pobre, ele saiu do Nordeste, já foi presidente, já foi reeleito, já elegeu Dilma Rousseff, a sua sucessora, inclusive reelegeu na época Dilma. E agora de volta está fazendo história já no seu terceiro mandato. Pela primeira vez no Brasil, um homem é eleito três vezes, eleito e reeleito mais duas vezes, ou seja, nenhum brasileiro conseguiu fazer o que o presidente Lula fez. Bora ouvir o que foi que ele falou, que está sendo, que está repercutindo muito? Eu pergunto a você, você não é a favor dos 150 reais? Hashtag quero 150 reais em janeiro. Hashtag quero 150 reais em janeiro. Eu já falei que tem parlamentares da base do governo Bolsonaro que dizem que não pode ser aprovado agora, só no ano do Lula, ou seja, só no próximo ano, quando ele foi eleito. O problema, quando ele foi eleito, não, quando ele assumir, o problema é pagamento de janeiro. Se esses 150 reais não for aprovado agora, você em janeiro só vai receber 600 mais nada. Se os 150 for aprovado agora, aí se você tiver dois filhos, você acrescenta mais 300. Se tiver um filho, acrescenta mais 150. Se tiver três filhos até seis anos, você passa a receber 450 reais. Com os 600, dá 1.050 reais. Vocês estão entendendo aí o teor da responsabilidade? É ou não é importante esses 150 reais? O presidente Lula, ele está justamente no Egito, está participando de um evento internacional, foi feito esse convite para ele, presidente que ainda não assumiu, mas já está sendo aí, recebendo diversos convites para poder representar o Brasil, enfim. Então, bora trazer os detalhes a partir de agora, tá? Primeiro, eu quero saber como é que você está, está tudo bem com você? Como é que está a família, está bem? Quero desejar, assim, um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Já peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto, é importante fazer isso aqui agora, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Palavras do Lula, três refeições por dia, todo brasileiro, principalmente aqueles que estão no mapa da fome. Primeiro ano vai ser um ano importante, por isso que a partir de janeiro vai chover de vagas um novo programa Bolsa Família, hein? Além desses, 21 milhões e 160 mil que recebem hoje o Auxílio Brasil vão ser migrados para o Bolsa Família e vagas, novas vagas, para essas famílias saírem do mapa da pobreza. Ou seja, mais vagas vem por aí. É importante, quem não conseguiu entrar até agora, deve entrar já no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu só recordar uma lembrança, que já iniciou os pagamentos, né? Do mês de novembro, 17 de novembro, final do NIS 1, 18 de novembro, final do NIS 2, sexta-feira, 19 de novembro, final do NIS 3, que cai na segunda, você já recebe no sábado de 19 e aí segue esse cronograma, tá? Lembrar que já foi dado o pontapé, o governo Bolsonaro, o Ministério da Cidadania e a data prévia já estão fazendo aí mão pente fino para descobrir fraudes. Pessoas que tinham dois ou três membros na casa, que resolveram atualizar o seu card único e passaram a unipessoal, ou seja, monoparental, passaram a ser uma pessoa que mora só, ou seja, as pessoas que tinham dois, três membros agora moram só. E aí chamou atenção porque foi muita gente que fez isso. O que está por trás de tudo isso é que tem uma casa, tem gente aí dentro de uma casa recebendo dois benefícios, a mãe ou pai, ou o filho de maior, ou uma filha de maior. A lei proíbe esse tipo de situação, por isso que eles estão agora fazendo um pente fino, uma análise. E aí vários entrevistadores poderão fazer uma visita na sua casa de surpresa, hein gente? Já está acontecendo esse pente fino nesse mês de novembro, tá certo? Então é importante você ficar aí atento a isso aí, ok? Bora ouvir aí então parte do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele durante esse evento falou, né? E aí está repercutindo as suas palavras, lógico, tudo que o Lula hoje está falando está repercutindo, né gente? Interessante porque as bolsas, como ele mesmo vem falando, quando fala o mercado financeiro não gosta, né? O mercado financeiro quer que ele fale coisas boas, mas não para o mercado financeiro, aliás, não para as pessoas pobres, para o próprio mercado financeiro. E ele deixou bem claro, o mercado financeiro quando eu falo acham ruim e aí eu não estou nem aí, estou nem aí. Pois é, bora ouvir o que disse ele então? Então, simbora, bora lá então? Então acompanhe palavras do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Palavras dele, acompanha aí, escuta aí, veja só. E o nosso povo precisa voltar a tomar café, almoçar e jantar todo dia. O nosso povo tem que ter oportunidade de ter um emprego. Nós temos que fazer a regulação na Constituição. Morou, você que é deputado federal ainda até fevereiro, ou seja, você sabe, nós precisamos regular a lei para que a mulher ganhe igual o homem. Se ela fazer a mesma função, exercer a mesma função, nós precisamos fazer isso. Então eu quero agradecer a cada um de vocês, algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, com quem eu convivo, as que eu não conheço pessoalmente. Eu quero agradecer de coração a resiliência, a resistência e a competência que vocês tiveram em todos esses anos para resistir a esse mundo nefasto que nos impuseram. Eu, sinceramente, tenho orgulho de vocês. Pois é, palavras aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, ele falou bem mais do que isso, né, mas o que chama atenção é sobre as três refeições por dia. Ou seja, durante o seu mandato, ele quer tirar, quer riscar aí as pessoas do mapa da fome. Inclusive, ele já tinha feito isso no seu primeiro e no segundo mandato. Agora, no seu terceiro mandato, ele deixou bem claro, esse ano de 2023, vamos dar prioridade total às famílias pobres, às pessoas que não têm refeições suficientes durante o dia. O lema vai ser esse, no mínimo, três refeições por dia. Isso é importante, porque o Brasil é um país que exporta muita carne, muita comida para o estrangeiro, para o mundo inteiro, e boa parte dessa comida, inclusive, se perde aqui no Brasil. Por que isso? Por que essa situação, né? Ou seja, e aí ele tocou no assunto, vamos trabalhar em cima disso, vamos diminuir, pelo menos tentar acabar. Não tem como acabar, mas pelo menos a gente vai minimizar e diminuir muito essa situação. Você é a favor disso, lógico, né? Então, essa é a questão, tá? Lembrar que a PEC foi aprovada, né, a PEC já foi aprovada e, quer dizer, já foi apresentada ao Congresso, agora deve ser apresentada, aliás, deve ser debatida daqui para o final desse mês de novembro, segundo o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que está numa viagem oficial pelo governo, ele deixou bem claro que daqui para o final desse mês de novembro quer aprovar, quer deixar tudo já definido, tá? Agora, essa frase aí, essa declaração foi feita pelo presidente Lula. Ele falou, eu fui fazer um discurso para os deputados e eu fazia o discurso que eu dizia na campanha, sabe? Que não adianta falar em responsabilidade fiscal, a gente tem que começar a pensar em responsabilidade social. Diz o presidente Lula eleito nessa última, ele falou isso nessa quinta-feira, e aí é o que está repercutindo nesse momento. Não adianta falar em responsabilidade fiscal, né? Os deputados preocupados, não, não pode aprovar 150, deixa para o próximo ano, próximo ano o governo Lula a gente debate, alguns ministros, aliás, alguns parlamentares estão falando isso, eles disseram, não, eu quero isso já. Tem que pensar em responsabilidade social. O que é isso? Tirar as pessoas da fome, né? Por isso que existe essa questão aí, dessa aprovação dessa PEC. Dá a tua opinião sobre isso, presidente Lula eleito, tá certo? Primeiro, trabalhar em cima das pessoas mais simples, vulneráveis, mais pobres, que nem sequer tem emprego, nem sequer tem três refeições por dia, e aí ele vai fazer com que abra novas vagas a partir de janeiro, que as pessoas hoje que não conseguiram entrar no Auxílio Brasil vão conseguir entrar no programa Bolsa Família, que ele vai pagar os 600 e não vai ter a redução dos 400, vai pagar mais 150 por criança, dá a tua opinião, o que é que você acha sobre isso, tá? Lembro mais uma vez, é a PEC sendo aprovada dia 17 de novembro, próximo mês, dia 17, começa o recesso do Congresso, os parlamentares vão parar, a Câmara Federal, o Senado do Congresso para, por isso que está essa pressa aí, acelerar, porque a folha de pagamento já vai precisar rodar em janeiro para pagar os pagamentos de 600 e 150, por isso está essa correria. Eu lembro sempre, o presidente Lula deixou claro, ele espera que aprova a PEC, mas se não for aprovada, ele vai assinar uma medida provisória, por isso que a gente está nessa expectativa para garantir os 150 além dos 600 reais, ok? 10 terceira a gente vai cobrar, mas deixa a PEC passar primeiro, ser aprovada, 10 terceira do Bolsa Família e também os 1.200 reais que trata da mãe-chefe, cota dupla das mães-chefes, principalmente as mães que não têm crianças menores de 6 anos, para que elas não tenham prejuízo, isso a gente vai cobrar, a gente vai iniciar essa campanha, tá bom? Conto com você também para participar dessa campanha que a gente vai iniciar. Bora esperar logo o resultado da PEC para a gente dar início a tudo isso, ok? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou no Instagram, lá no blog Alex Silva, quem está na minha lista vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Abraço pessoal, até o próximo, a gente se encontra, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.